Fala galera, aqui é a Asna Aria e a quinta-feira de jogos grátis chegou e temos um novo game fresquinho de graça para resgate permanente na Epic Games Store E também vou mostrar para vocês um ótimo game por apenas 1 dólar e com ativações, tinha exatamente isso Antes de começar eu peço que vocês deixem o like e também inscreva-se no canal para mais alerta de jogos grátis A Epic Games atualizou o jogo grátis da semana e até o dia 14 de setembro todos podem resgatar de graça o game Spell Drifter no PC O resgate gratuito é permanente e o game Spell Drifter ficará para sempre em sua conta da Epic Games Store Bom, lançado originalmente lá em 2021 pelo estúdio Free Range Games, Spell Drifter é um jogo de RPG de cartas que combina as táticas posicionais semelhantes a quebra-cabeça de uma batalha de RPG baseada em turnos com uma profunda personalização e rejogabilidade em um jogo de cartas colecionável Meu Deus do céu, faltou uma vírgula aqui né, nossa cara Bom, Spell Drifter também ainda promete ser um jogo híbrido em que os jogadores precisam se virar para gerenciar os recursos à disposição usando o tempo e o espaço disponível Vale citar também rapaziada que esse Spell Drifter nunca custou menos de 20 reais em promoção na Steam, tá? Então é um game consideravelmente caro e que ainda não está disponível no catálogo do GeForce Now no aplicativo de streaming de jogos da Nvidia Bom, esse game ficará de graça para resgate na Epic até o dia 14, então é só você abrir a Epic e resgatar o game antes do dia 14 que ele ficará para sempre na sua conta da Epic Games É um game de RPG de cartas, então não vai agradar muitos jogadores, mas aquilo de graça vale a pena, sempre é bom receber um jogo inédito simplesmente de graça na sua conta né rapaziada E agora sobre o game de 1 dólar pessoal, o PC Building Simulator pode ser comprado por apenas 1 dólar e com ativações Steam, exatamente A loja Humble Bundle, conhecida por oferecer diversos pacotes de jogos baratos para o PC, lançou agora um novo pacote chamado de Humble PC Building Simulator Reboot Que reúne o famoso jogo de simulação de montagem de computadores, o PC Building Simulator, mais 9 DLCs de conteúdos e com ativações Steam Esse pacote separado por valores, tá? Tem o valor de 1 dólar, 5 dólares e 10 dólares No qual por apenas 1 dólar, aproximados 7 mil, não, brincadeira, aproximados aí 5 reais na cotação do dólar de hoje Você pode resgatar o game base e consegue ativar o game na sua conta Steam, tá? 5 reais é o menor preço histórico de PC Building Simulator desde o lançamento Daí caso você tenha interesse em alguma das DLCs do game, por 5 dólares, aproximados aí 25 reais Você recebe o jogo base mais 4 DLCs e por 10 dólares você pega o jogo base mais 9 DLCs, aí por mais ou menos 50 reais, né? Caso você fosse comprar o PC Building Simulator e todas essas 9 DLCs agora na Steam Gastaria em torno de 260 reais, tá rapaziada? Sim, esse PC Building Simulator já ficou de graça na Epic Games em 2021 E o menor preço histórico dele na Steam é de 9 reais Porém, o preço base desse game subiu na Steam E nas últimas promoções ele tá saindo por 15 reais, conforme a gente pode ver aqui no Steam Database, tá? Ó, você pode ver que o preço base era de 38 Daí quando ele tinha promoção saia ali por uns 15, 11 reais, 9 reais também Daí eles subiram o preço pra 60 reais e agora ele sempre sai por 15 reais quando tem nova promoção E caso você pegar aí o pacote de 1 dólar que vem no jogo base Você gasta ali mais ou menos uns 6 a 7 reais na Rumble Bundle por conta ali da taxa do IOF, né? Daí é por você se vale ou não resgatar as outras DLCs e pagar um pouquinho mais Bom, para comprar é o seguinte, essa é a página aqui da Rumble Bundle, tá vendo? Tem aqui na direita o pacote de 1 dólar, 5 dólares e 10 dólares Tem outros valores aqui, mas esses valores são de doações Então por 10 dólares vocês já garantem todo o conteúdo Aí tem o pacote de 5 dólares e também o de 1 dólar Daí aqui é só você partir pro pagamento e colocar um cartão de crédito com função internacional Já que a loja não aceita Pix e nem aí boleto bancário, tá? Senão você precisa comprar pelo PayPal ou com algum cartão com função internacional, beleza? Daí é só ficar de olho aqui na direita porque tem o pacote de 1 dólar que vem no jogo base Aí os 5 dólares vem no jogo base e mais 4 DLCs e 10 dólares vem no jogo base e as 9 DLCs, beleza rapaziada? Assim que o pagamento for confirmado, você recebe o código dos conteúdos na sua conta da Rumble Bundle Ou lá na biblioteca mesmo, você consegue encontrar facilmente na biblioteca da Rumble Bundle no caso Daí você pega os códigos e ativa diretamente na sua conta da Steam, rapaziada Esse pacote deve ficar ativo até o final desse mês de setembro, tá? Então se você tiver interesse nesse pacote do PC Building Simulator por 1 dólar Vou deixar o link do pacote aí da promoção no comentário fixado também na descrição do vídeo Lembrando que somos parceiros da Rumble Bundle desde 2019, tá? Então se você for comprar algum game aqui na loja, peço que utilize o link da descrição Para apoiar financeiramente o nosso canal, você economiza muita grana e ainda ajuda o canal a se manter, rapaziada O que você achou sobre esse pacote do PC Building Simulator? Comenta aí embaixo pra gente Bom rapaziada, e é isso, esse é um novo game de graça para resgate na Epic Games Esse também é um jogo de 1 dólar na Steam Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje Lembrando que como sempre eu vou deixar os links aí no comentário fixado na descrição do vídeo Se gostou deixa o like, compartilha com os amigos E eu vejo vocês na próxima Falou, grande abraço e até mais E aí E aí E aí E aí E aí